. . . . . . . . . Parabéns, o presidente chegou agora, ó Fica atenção dentro do campo, cada cara pega o seu Não é boa parada não, vamos desanimar não Isso aqui é valido numa final de campeonato É valido numa final de campeonato Não abaixa a cabeça não, leva a cabeça Vamos parar aqui pra cima, vamos dar o titulo Parou, parou, parou Vai com o médio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje eu vou começar o perete com vocês Primeira coisa, eu quero que Deus abençoe a todos Que proteja nós do mais inimigo E cada vez mais Deus venha consagrar a gente Tá acabando o campeonato pra nós E é muito importante que a gente aqui Construir uma grande amizade Em decorrer do campeonato E hoje não vai ser nem diferente da gente Entendeu gente? Vamos correr um pelo outro Dá o sangue Não vai ser campeão Quer saber o que a gente vai enfrentar não Se a gente quer ser campeão vai ter que comer aqui hoje de campo E ganhar deles Para ele não ser campeão o que ele vai precisar Não leva a dor Então vamos dar o que a gente tem Dá de tudo É um pro jogo, tudo é nada Então não tem a maior coisa que vai esperar a domingo não É hoje Então vamos jogar E agora não vai ser campeão E agora não vai ser campeão E agora não vai ser campeão Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.